A campanha da sociedade de pediatria do Rio Grande do Sul alerta para os cuidados que as mães devem ter com a alimentação dos bebês durante os primeiros mil dias de vida da criança. Melhorar os índices de aleitamento materno e reduzir a obesidade infantil estão entre as metas a serem alcançadas. Com a frase seu filho é o que você come, a campanha gerou polêmica e teve até repercussão na imprensa internacional por mostrar imagens impactantes de bebês sugando refrigerante, hambúrguer e doce industrializado do seio da mãe. Várias pessoas reprovaram a iniciativa por entender que ela desestimula o aleitamento materno. Conforme a presidente da sociedade de pediatria do Rio Grande do Sul, é justamente o contrário. Ela explica que a amamentação é um importante momento de estimular o paladar dos recém-nascidos e por isso a dieta da lactante deve ser equilibrada. A gente quer incentivar o aleitamento materno e junto com isso incentivar uma alimentação saudável para a mãe. A gente sabe que tudo o que acontece nessa primeira infância, principalmente todos os fatores ambientais, eles cada vez mais, a literatura mostra que eles vão ter um impacto importante na vida futura dessa criança. Não só na infância, mas no tipo de adulto que essa criança vai ser. Conforme dados da sociedade de pediatria, uma em cada quatro crianças brasileiras está acima do peso. Na maioria dos casos, o problema está associado ao que a mulher come também ao longo da gravidez, pois a alimentação da gestante interfere não só no desenvolvimento fetal, mas nos hábitos alimentares do bebê no futuro. A nutrição adequada da gestante e a nutrição adequada da criança nos primeiros dois anos de vida serão muito importantes para o crescimento e para o desenvolvimento e para o que vai ser esse indivíduo no futuro. Uma alimentação saudável não precisa necessariamente pesar no bolso das mamães. De três a cinco porções de frutas e verduras por dia, você tem que ter uma porção de carne, tem que ter leite, porque daí é fonte de cálcio, tem que ter carne, que é fonte de ferro e zinco, as frutas e verduras fontes de vitaminas e os carboidratos, dependendo do peso que a gente vai querer para esse indivíduo. Então, fazendo em casa se usa menos óleo, não vão ter preparações com muito óleo, com muito sal, então fazendo em casa arroz, feijão e uma salada, um pedaço de carne, eu vou ter uma alimentação saudável. A campanha Seu Filho é o que você come vai ser veiculada inicialmente por meio de cartazes em hospitais e clínicas da capital. Nas próximas semanas deve circular na grande mídia. Obrigada. 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 Obrigada.